Olá, meu nome é Amália, faço parte do grupo do Aulas da Vida, sou dirigente e palestrante desse grupo e hoje estamos aqui para transmitir mais umas passagens do Evangelho de Jesus e sobre a nossa doutrina. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece. Deus, Pai Maior, Jesus amigo de todas as horas, estamos aqui para mais um estudo do vosso Evangelho e da nossa doutrina. Eu peço humildemente a sua presença aqui entre nós e que possas enviar seus mensageiros de luz para nos intuir, para nos dar o amparo para o assunto de hoje. Peço também, Senhor, que abençoe a todos nós e aqueles que neste momento estão nos ouvindo. Eu peço seu amparo sobre todos e em teu nome vamos dar início ao estudo de hoje. Assim seja. Hoje nós vamos falar sobre atitudes serenas ante os desafios da vida. Sabemos que todos os seres vivos passam por desafios e muitas vezes esses desafios são tão grandes, tão grandes, que temos a sensação de que não vamos suportar, não vamos aguentar. As plantas, para nascerem, elas também precisam passar por esse desafio, principalmente a semente, porque ela também desafia uma lei, desafia tudo que possa ter à sua volta para que ela possa nascer e crescer. Os animais, é a mesma coisa, eles têm que ir em busca do seu alimento, eles têm que lutar contra os seus predadores, a sede, para que eles continuem vivos e todos lutam pela sua sobrevivência. Com o ser humano não poderia ser diferente. Ele também enfrenta desafios todos os dias. E assim como os animais, eles também têm que superar os seus próprios limites. Atualmente, nós sabemos que a Terra passa por uma convulsão. São crises morais, crises políticas, crises na saúde, que nos assolam todos os dias. E lidamos diariamente com esses assuntos nem sempre tão agradáveis. São as injustiças sociais, são as injustiças sociais, são a corrupção, a violência, a criminalidade. E eu pensava que com toda essa reclusão do povo por conta dessa pandemia, que a criminalidade tinha abaixado um pouquinho. Mas não é bem assim. Por quê? Através da televisão, eu fiquei sabendo que a criminalidade, nesses dias atuais, aumentou em 11%. A corrupção. Então, pessoas que se aproveitam desses momentos de dor, de necessidades, ainda querem tirar vantagem de tudo que vê à sua volta. A miséria, a fome, o preconceito, as injustiças sociais de uma maneira geral, as fake news, é uma palavra moderna, para designar uma coisa tão antiga, que são as mentiras e as injúrias. Olha, por quanta coisa que nós passamos. E esses acontecimentos vêm com tanta rapidez. Eles são tão rápidos e acontecem um em cima do outro, que não dá tempo da gente assimilar tudo. Não dá. Quando você fica sabendo de uma notícia que, de repente, vem outra pior do que aquela. E você se vê, de repente, exalando de você mesmo, o seu lado mais obscuro, o seu lado mais sombrio, diante desses fatos. Você se sente ainda menos evoluído, porque nós vamos ter pensamentos negativos. E quando você começa a se sentir assim, exalando, como eu disse, sentimentos tão negativos, nós esquecemos de fazer uma avaliação criteriosa desses acontecimentos. E quantos de nós, tomados pela ira, pela revolta, nos vemos no papel de juízes implacáveis, condenando, julgando e dando a nossa sentença àquela criatura que, por hora, ocupa o lugar do réu, mas é um ser humano. E você se vê revoltado. Será que temos o direito de criticar essas pessoas que são responsáveis por esses escândalos? Vamos pensar, vamos refletir bem mesmo hoje, viu? Será que temos esse direito? Será que você, eu, o que faríamos no lugar dessas criaturas que ainda desconhecem o Evangelho de Jesus? Porque não é possível que uma pessoa que conheça profundamente o Evangelho de Jesus, ainda pratique atos tão abomináveis. Mas se nós estivéssemos no lugar dessa pessoa, o que faríamos? Será que nós resistiríamos e seríamos honestos, seríamos altruístas? Será que nós também não faríamos o mesmo? Se hoje, nós que já sabemos que somos Espíritos em aprendizagem e evolução, ainda equivocamos em nossas atitudes, mesmo sabendo as leis de amor que Jesus cansou de nos recomendar? Será que nós, sabendo de tudo isso, já não temos informações suficientes para exercer o maior dos mandamentos que Jesus nos recomendou? Então, vocês vão me perguntar, que mandamento é esse? E eu vou falar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda lei está aí. Porque quem ama a Deus não fará o mal a ninguém, nem a si mesmo e nem ao próximo. E veja bem, apesar de sabermos tudo isso, nós ainda nos equivocamos e muito. E temos, causamos, sérios dissabores, tanto para nós, quanto para o outro. Mas, o que a doutrina espírita nos recomenda? estudamos a doutrina, o que ela nos recomenda? Nesses momentos que você perde a boa, assim que a gente fala? Nesses momentos de desequilíbrio? No livro terceiro, do livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, no capítulo 1, que fala sobre a lei divina ou natural, que nós já vimos um pouco dessa lei em outra ocasião, na questão 631, pode consultar o seu livro dos Espíritos, que vocês vão encontrar. Questão 631, Kardec pergunta. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem do que é mal? Vamos falar sobre a pergunta. Será que aquele homem, mesmo inculto, analfabeto, que desconhece o Evangelho, que desconhece a doutrina espírita, será que ele tem como distinguir o que é certo do que é mal? Vejamos a resposta do livro dos Espíritos, né? Sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Nós temos que lembrar que quando Deus nos criou, Ele nos deu o seu selo. Esse selo é a nossa consciência. Ele botou essa chamazinha da consciência dentro de nós e nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos aprender e escolher o que é certo do que é errado. Portanto, Ele nos deu a inteligência. É mais do que é natural que nós já tenhamos elementos suficientes dentro de nós para separar o que é bem do que é mal. Como diria nas parábolas de Jesus, e todos devem saber, separar o joio do trigo. Isso já é uma lei natural nossa. Então, nós ainda somos rebeldes e teimosos em querer permanecer no mal. Sabemos que errar é humano. Quem é que nunca errou neste ponto? Todos nós. E vamos errar muito ainda, com toda certeza. Mas, sabemos também, se errar é humano, aprender com os nossos erros já é sabedoria, já é progresso espiritual. Sabemos também que na vida os desafios são grandes, como nós já dissemos. E, de repente, na vida, você se vê perdendo tudo. Você se vê com a sua vida desmoronando. E são momentos em que tudo que você acredita, tudo que você já construiu, tudo que você já fez, vai por água abaixo, como dizemos. E aí? São momentos de dor, são momentos de infelicidade, são momentos de perdas, e, de repente, você se vê, frente a frente, só com perdas e fracassos. Não é assim mesmo? Eu penso que todos que estão nesse mundo já passaram, ou ainda vão passar por isso. Porque sabemos que aqui ainda é um mundo de dor e de expiação. Ainda. Mas não vai ser pra sempre. Então, o que que acontece? Vem o medo, vem a cólera, vem a ira contra Deus. Por que, meu Deus? Por que? Eu tô passando por isso. Deus não me ama. Deus se esqueceu de mim. Será que isso é verdade? Não é. Deus nos ama a toda hora, a todo momento. Deus não esquece de nós. Nós é que esquecemos dele. E costumamos lembrar muito dele quando você precisa. porque nos momentos de alegria, eu acho que a gente não lembra muito, não. Nos momentos da fartura, da opulência, a gente esquece um pouco de Deus, com toda certeza. Mas, são nesses momentos difíceis, são nesses momentos de dor cruel, que nós precisamos retirar lá de dentro o que ainda resta de calma, de paciência, de paz interior. Porque ainda resta alguma coisa burra dentro da gente, sim. Só que a gente faz questão de ocultar isso. E ficamos estacionados só na lamentação. quando você consegue retirar um pouco disso, você vai adquirir atitudes que possam te ajudar a superar esses momentos difíceis. Esses contratempos, eu diria. E aí sim é que nós falamos atitudes serenas. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Mas, vocês me perguntarão, mas como eu vou conseguir conquistar essas atitudes serenas? Porque eu estou sofrendo tanto? Eu estou com tanta raiva? Eu estou com tanto ódio? Ah, meus irmãos, a gente consegue, sim. quando você se propõe a mudanças dentro de si mesmo, você vai procurar meditar, vai procurar pensar por que está acontecendo isso comigo? o que que eu tenho que aprender com tudo isso? Então, se você quiser conquistar atitudes serenas, primeiramente, nós temos que saber que existe um Deus, que existe um Pai maior, que vela por todos nós, e que se está acontecendo alguma coisa negativa, cruel, conosco, você sabe que Deus não é um carrasco, Ele não quer que você sofra, mas o que nós fizemos ou já fizemos em vidas passadas, para que agora estejamos recebendo esses dissabores? Eu já disse que Deus não é cruel, não é vingativo, não é um carrasco, e temos que lembrar que tudo que acontece conosco tem a permissão do nosso Pai, tudo, porque nós já buscamos isso, em outras ocasiões, e quem planta colhe, quando você tem essa lógica de saber que o nosso Pai não quer vê-lo sofrer, e se por hora você está sofrendo, então alguma coisa nós temos que mudar dentro de nós, e talvez com as outras pessoas também, isso é um primeiro passo para conquistar atitudes serenas, segundo passo, saber que o mundo não vai parar por nossa causa, ah, mas não para mesmo, por mais perdas, por mais dor que você esteja vivendo, o mundo não vai parar com sua causa, mas nem com toda essa pandemia, a vida está continuando a seguir, nós sabemos que muita coisa mudou, mas a vida não parou, o mundo não parou, porque a vida tem que continuar, porque na vida tudo se encadeia, e se você ficar parado, você vai ficar parado sozinho, porque nem as pessoas que estão do seu lado vão conseguir continuar parado também, elas têm que se mover, a vida é movimento, nós fomos criados para o movimento, mas se você tiver essa consciência de buscar mesmo dentro dentro da sua dor, do seu sofrimento, você buscar continuar a sua vida, você vai ver que você vai crescer e vai amadurecer muito, muito, porque às vezes as coisas nos acontecem, é pela nossa própria maturidade, não é Deus que quis, não. Outro passo, Deus quando criou o homem, ele fez a criatura humana adaptável a qualquer situação, o que é essa palavra adaptável? ele criou o homem para mudanças e se não fosse assim, nós também não evoluiríamos, iríamos ainda estar naquela condição do homem das cavernas, olha o quanto nós já mudamos, nós já evoluímos, talvez não muito nas questões morais, mas nas questões materiais já evoluímos bastante, porque aceitamos essas mudanças. Se você foi criado para se adaptar a qualquer situação, então por que a gente não faz um pequeno esforço para que possamos mudar nossas atitudes? Eu vou citar um pequeno exemplo até corriqueiro do que é ser adaptável. Eu moro aqui no Brasil, um país de um clima bom, mais calor do que frio, e de repente eu me vejo na contingência, talvez sendo transferida para um país muito, muito frio. frio, e olha lá que eu não gosto muito do frio não, viu? E vou lá para o Alasca, que é uma região muito fria, será que eu vou chegar lá e vou morrer? Se eu usar daquela inteligência que Deus já me deu, que a gente viu lá na questão do livro dos espíritos, se eu usar dessa inteligência é natural que eu vou me precaver com agasalhos para que eu possa sobreviver nesse clima que para mim talvez seja muito difícil a adaptação, mas eu não vou morrer por isso por que? Porque eu vou ter que me condicionar ao clima dessa região eu vou ter que fazer mudanças eu vou ter que me precaver eu vou ter que me preparar para viver numa região assim mas como eu sei que Deus me criou para ser adaptável a qualquer situação pode demorar mas eu vou me ambientar ali e com sofrimento com as nossas dores é a mesma coisa o tempo passa o tempo não para e uma canção do Lenine para quem conhece eu se não me engano acho que é a paciência já nessa canção fala sobre isso o tempo não para saber também que Deus nos deu um presente muito grande ele nos presenteou com seu filho amado com seu filho querido para que viesse nos ensinar essas leis de amor e essas atitudes serenas e todos já sabem aí que esse filho é Jesus Cristo mas se você pensar um pouquinho um pouquinho Jesus um espírito puro e perfeito é nosso modelo é nosso guia não é assim que a gente aprende é é assim que a gente aprende mas ele também deixou sua região de luz de ver a face de Deus estar em contato com ele e teve que se adaptar a nossa terra um clima ainda de muita dor de muito sofrimento de muita violência Jesus também teve que se adaptar a esse clima terreno porque ele pessoalmente quis nos ensinar essas leis de amor e de atitudes serenas quando a gente pensa assim ah mas Jesus é Jesus não ele se fez homem sofreu aqui entre nós pra dizer o seguinte olha eu me tornei homem como vocês eu senti dor eu senti tristeza sim eu senti as emoções humanas mas eu dei a prova que se eu venci vocês também podem vencer não é assim eu venci o mundo e num desses ensinamentos de atitudes serenas Jesus traz mais um outro ensinamento pra todos nós no evangelho de Mateus pra quem tem o evangelho pode consultar no capítulo 5 versículos 5 e 9 não é de 5 a 9 eu vou citar hoje apenas dois versículos o 5 e o 9 onde ele fala no excelente maravilhoso sermão da montanha ele fala sobre as bem-aventuranças no versículo 5 ele diz bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra e no versículo 9 ele diz bem-aventurados pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus nós vamos estudar um pouquinho um pouquinho desses dois versículos no versículo 5 quando ele diz bem-aventurado os mansos os mansos são são aquelas pessoas tranquilas são aquelas pessoas que já aprenderam a ter aquele equilíbrio interior eles já aprenderam a ter atitudes sábias e serenas porque a duras penas eles também conquistaram isso é fácil não não é não é fácil as pessoas mansas elas sabem também que o ontem que o hoje que o amanhã pertencem a Deus e que só ele só Deus pode nos sustentar eles também já não usam a força bruta não precisam porque eles já alcançaram a força da alma o equilíbrio da alma veja como eu estou usando a palavra equilíbrio bastante hoje as pessoas mansas elas sabem ter aquela atitude indulgente para com o outro elas já não se importam mais com as ofensas não dizem nada a ela e um dia vou falar hoje sobre ele sobre Mahatma Gandhi bem pouquinho um dia perguntaram a Mahatma Gandhi que foi uma pessoa mansa também uma pessoa tranquila o que ele tinha que perdoar se ele tinha que perdoar alguém ele falou não não tenho que perdoar ninguém a pessoa do outro lado ficou extremamente surpresa como uma pessoa tão especial como Gandhi não perdoa ninguém mas ele respondeu o seguinte não não tenho que perdoar porque nunca ninguém me machucou ouviram vamos ver agora o versículo nove bem aventurado os pacificadores o que é pacificador pacificador é aquela pessoa que promove a paz e novamente eu vou colocar Gandhi nesse versículo que todos nós sabemos se você não sabe ainda para alguém que não sabe Gandhi foi um indiano que libertou seu país a Índia do Reino Unido que até então era uma colônia a Índia era uma colônia do Reino Unido e ele como um bom patriota ele fez essa teve essa missão de libertar o seu país do jogo dos ingleses mas ele sempre usou para isso de atitudes serenas ele é o grande exemplo da humanidade nessa questão de ser um pacifista nessa questão de utilizar de atitudes serenas para conseguir os seus objetivos as pessoas que são pacificadoras elas elas sabem mudar o seu pensamento o seu modo de agir porque elas já conseguem controlar elas também não perdem tempo procurando de quem é a culpa quem os lesou elas não perdem o tempo medindo o que perderam por quê? porque elas não olham para trás elas seguem adiante elas seguem a vida elas podem sim olhar para trás se for para dar um auxílio mas elas não voltam na sua caminhada para atitudes de vingança para atitudes egoístas para atitudes orgulhosas não elas não voltam mais para isso elas seguem adiante porque elas sabem dentro de si que o seu caminho é sempre ir adiante é sempre seguir a rotina da vida eu não disse que na vida tudo se encadeia elas sabem também que se elas pararem para olhar para trás às vezes outras missões lá adiante vão ficar prejudicadas então seguem o seu caminho serenamente é meus irmãos elas também têm pensamentos de misericórdia eu não disse que elas podem parar e olhar para trás quando for para socorrer quando for para ajudar porque que elas têm esse pensamento de misericórdia por quem erra principalmente por aqueles que erram aqueles que se equivocam porque elas sabem dentro de si que no passado nem tão remoto assim elas também trilharam esse mesmo caminho e se a gente for pensar bem refletir bem nós também já trilhamos caminhos exclusos complicados e hoje estamos aqui tentando ir adiante e eu diria mais uma coisinha que se você pretende alcançar atitudes serenas vamos procurar educar o nosso espírito sim educar educar o nosso espírito para que possamos desenvolver nossas potencialidades espirituais para que possamos conquistar mais qualidades morais porque nós vamos ter como saber separar o bem do mal fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio e com as nossas atitudes serenas vamos evoluir sempre eu diria que tanto na vitória como na derrota no sofrimento ou na alegria quando você já consegue ter atitudes serenas diante diante tudo desses desafios da vida que nós enfrentamos todos os dias praticamente nós estaremos construindo uma ponte de luz uma ponte divina para chegarmos até Jesus e ao nosso pai maior eu vou encerrar a nossa conversa citando uma frase de Mahatma Gandhi pequenina simples mas eu achei que seria pertinente ao assunto de hoje a frase diz assim quando a alma está feliz a prosperidade cresce a saúde melhora as amizades aumentam enfim o mundo fica de bem com você Mahatma Gandhi fiquem todos na paz do nosso mestre Jesus tchau